Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala é JesusPlay. Estou trazendo mais um vídeo para vocês. Estou trazendo um gameplay de um jogo muito aguardado por várias pessoas desde 2013. Estamos agora em 2014 e estou na fase Closed Beta no dia 8 e dia 9. Porém, eu deixei para jogar hoje para mostrar para vocês as primeiras impressões. E como eu não quero ser falso, eu realmente tentei gravar as primeiras impressões, mas o Boomer que tirou o volume do microfone só viu depois de 45 minutos de vídeo. Então, estou tornando gravar, não é com as primeiras impressões, infelizmente. E é bom que tiram os meus erros anteriores que eu tive. Aqui estamos na tela de criação de personagens. Tem Bretão, Hagt Elfo, Argóren, Argóren, Dark Elfo, Wood Elfo, Orc, Redguard, Cajun e Nord. Temos também aqui as alianças, The Dark Elfo, The Aldmer, The Elbowert. Eu vou escolher essa aqui. Eu tinha feito homem, vou fazer feminino. Vamos pegar aqui a Road Elf. Vamos colocar aqui um nome. E se demorar muito, gente, eu tentei gravar aqui outras vezes o vídeo. Eu demorei um bocado para poder estar escolhendo aqui. para poder estar criando o meu personagem. E essa porcaria saiu. Agora o servidor está mais tranquilo. Eu tentei entrar antes, quando eu fiz o primeiro vídeo, 5 minutos na fila. Peguei Night Blades mesmo. Fez 5 minutos na fila. Peguei Night Blades mesmo. Vou tentar fazer o vídeo o mais rápido possível. Porque eu duro 45 minutos e quero que a gente dure bem menos. Vamos ver como está a criação, como eu falei. Você pode colocar uma grelinha aqui, parece um alfinete. Eu gosto de pegar bem a rodinha. Vamos deixar aqui. A altura. Vamos colocar pequenininha. Body Mark. O que são tatuagens? Eu não gosto de tatuagem mulher. Nem... Eu já até queria ter uma. Eu não gosto de tatuagem mostrando. Aqui é o ombro. Não gosto de tatuagem mostrando. Eu faço tatuagem com direita que vai. Mas o meu gosto eu acho bem feio. Tatuagem mostrando. Aqui, você aumenta. Vamos ver, vamos ver. Olha os peitão. Esse peito de limão. E os melão. Vamos colocar um pouquinho menor. Aqui é a barriguinha. Vamos diminuir aqui um pouco a barriguinha. aqui. Aqui é a cinturinha. Não tem problema com essa cinturinha. Vamos aqui, olha. Não sei para que serve isso aqui. O que eu não fiz mais. Opa! Esperninha aqui. Com o que eu não fiz mais. O que eu não fiz mais. Vamos aqui para mudar o rosto. Aqui é a idade. Aqui você muda ali em cima eu vou deixar sem nada mesmo. Aqui vamos ver. Não tem nada aqui, estranho, eu acho que isso aqui era para ser o cabelo, se o jogo travou novamente né, porque não é possível gente, assim que é fácil, assim ó, a idade quanto mais se aumenta, mais fogas aparecem, a esfera fica bem interessante, a cor, o cabelo branca assim, tem que ser muito borruba, o cabelo você modela em cima, vou colocar vermelho mesmo, é, eu vou mudar muita coisa aqui, não quero que o vídeo seja mais rápido, então deixa como tá, vamos clicar em create aqui, vamos ver se vai, o nadeleiro já tem o nome, é, vamos colocar aqui ó, GF Clubs, é possível que agora eu vou ficar travado no nome, vamos ver aí, o nome é tão feio que ninguém criou, então vamos jogar aqui, vamos ver, eu achei interessante o, se vocês vão ver aqui, o The Elder Scroll Online, eu achei bem interessante pra quem sabe escolher uma versão online, Skyrim, é o The Elder Scroll Online, ele é o, é praticamente o Skyrim Online, se você queria a versão do Skyrim Online, é este jogo galera, dá pra ver ó, olha lá, as letras, aqui em cima, onde mostra norte, leste, oeste, você quer saber que está falando, eu quero logo jogar isso aí, quero matar a mão, parece que você está preso aqui, você está tentando fugir, é, alguém vem cá, te liberta, não sei aonde estamos presos, só estou utilizando a mão, olha, eu coloquei, eu não tinha conseguido colocar essa câmera, agora eu não sei como tirar, mas vamos deixar essa câmera, é a mesma câmera do Skyrim, eu acho assim, que eles, eu acho que eles só não fizeram um mod, uma versão online do Skyrim, porque eles queriam ganhar uma grana extra, fazendo outro jogo, né, eu gostei bastante, se você escolhe a sua arma, eu vou escolher o que, eu gostei bastante desse game pessoal, ele é muito interessante, por que interessante? Você já jogou Skyrim? então, se você gosta de Skyrim, este jogo é o Skyrim, é o Skyrim, só com o nome de The Elder Scrolls, nem sei o que eu pego, você vai pegar dois machados, deve dar, né, agora você aperta aí, para o inventário, para você utilizar, equipe, e esse, deve ser equipar dois, bem, vamos ver se eu mudar a câmera aqui, né, se mudar a câmera, não vê, se eu chegar aqui na porta, eu gosto bastante, uma, que eu achei bastante, é bem interessante dela explorar, você jogar aqui nessa câmera, mas tem, isso aí é gosto, depende da pessoa, já tem umas caveirinhas aqui, olha, eu vou matar esse mapa de céu, eu, aquela hora, quando eu aperto a E pra pegar os itens, igual no Skyrim mesmo, eu, como, na hora que eu joguei minhas primeiras impressões, eu fiquei agarrado aqui, né, por isso que o vídeo até ficou grande, eu não sabia o que fazer, mas eu não enxergo a caveira que deu nada, por mim, me assustou toda, e eu fiquei agarrado no mapa seguinte também, a outra caveirinha Lorde, vamos voltar para a câmera, eu tinha feito um Orc, um Orc Dragon Knight, eu acho que é isso mesmo, deixa eu conversar com essa mulher aqui, eu gosto bastante da, da, da raça Orc, que eu acho bem bruto, é, eu gosto do estilo da armadura, bem robusto mesmo, mas, como eu já joguei antes, eu vi como é que é, então, eu resolvi, será que eu estou voltando? Não, estou não, eu resolvi fazer agora uma mulher, eu não gosto de fazer mulher no jogo, principalmente, porque às vezes eu até te confunde, tem muita gente que aproveita e faz mulher no jogo para crer, crer itens grátis, né, principalmente os pirralhos, o pirralho faz isso, consegue as coisas na moral, e fica aí fazendo charmo mulher e matando, e pedindo os outros, e tem negro trouxa que cai, o pior é isso, acho que são, aqui são outros players, ó, que estão jogando também, já tem uma caveira, deixa esse cara se virar aí, vamos pro objetivo da missão, o gráfico, igual eu falei, o gráfico é o mesmo do Skyrim, eu coloquei aqui no médio, porque eu fiquei com medo do, do vídeo ficar travando, então, eu já preveni, botei no médio aqui, mas eu creio que rode, é, gravando, eu acho que roda gravando no alto aqui, mas, às vezes, baixa muito o FPS, e eu não quero isso, eu vou tentar aqui pegar level 1, que aí dá para pegar uma skill, pegar level 1, matando esses bichos, antes de ir para a missão, na verdade, no caminho da missão, eu posso, no caminho da missão, eu posso, eu encontro vários bichos que começam a atacar, então, aí, aí eu pego esse level, e a parte da skill parece que é a mesma coisa do Skyrim, é, quanto mais você usa, digamos, essa arma, eu vou mostrar daqui a pouco na perda de 1, para me, para me poder, mostrar para vocês, naquela hora, nada disso, vamos equipar daqui a pouco, só matar esse bicho aqui, isso aqui, ó, você tem que sair de perto, porque ela explode, ela dá um dano violento, sem miséria, que dá para comprar nem bala hoje em dia, sombrados ou não, melhor, né, vamos lá, estou bem, ainda fico agarrado aqui também, sabe, eu fiquei bastante tempo rodando esse mapa, pessoal, por isso que demorou 45 minutos, é, aqui é uma missão de início, né, é um mapa aberto, e assim, ó, tem bastante bicho, ó, o dano que eu tomei, tem bastante bicho durante o mapa, nossa, vai, eu não peguei nada quando eu joguei a outra vez que eu joguei, aqui, ó, já tenho, já posso pegar, vou pegar uma skill, a seleção de skill é bem diferente do Sky, ela é mais voltada a MMO, já que isso aqui é MMO, então, beleza, eu vou pegar aqui, ó, a direita aqui, vamos subir, né, então, tá tranquilo, e você utiliza, assim, a 1, 2, 3, 4, 5, é bem interessante, ó, eu achei massa o Dragon Knight, foi muito massa o Dragon Knight, que ele, ele joga uma corrente igual aos Scorpions, dá para zoar um caso, caramba, é um inventório, é, Romo Plus, Lex, Beleza, é, Romo 31, parece que, nossa, eu não me equipei com nada, eu fiquei do jeito que eu venho ao mundo, até terminar, matar o chefe, matar esses zumbisão, aqui, ó, volta para o The Alton Bad, eu fico nesse lugar, não, caramba, morro de grama, Caciu, tá caindo bastante coisa, Olha que interessante, se eu tivesse filmado antes para vocês, vocês iam perguntando, se não tem item, se não gosta, Eu, infelizmente, eu estou fazendo esse gameplay, eu não sei se eu vou postar antes, esse gameplay do Closom Beta, porque, acho que é NB, NB, não, NB, sei lá, eles, eles proibiram de postar vídeo do Beta, mas eu vi muita gente postando no YouTube, eu vou guardar, dá para ver, mas se caso não puder, eu vou deixar para postar no lançamento, né? Então, infelizmente, eu estou doido aqui, eu fazendo esse vídeo correndo, 11 horas da noite, nem pude jogar, se eu soubesse que ia dar a merda que deu no meu gameplay de antes, eu teria jogado no sábado e feito um novo, criado um novo personagem para mostrar para vocês, mas, infelizmente, isso que aconteceu, até bom, porque senão eu ia perder no sábado todo esse jogo, esse jogo, assim, ele é aquele jogo viciante, você começa, Skyrim, Skyrim é viciante, imagina que jogo online, cheio de pessoa, no momento aqui você não depende deles e tal, mas, depois, imagina você jogando lá o jogo mesmo, oficial, com seus amigos, cara, do nada passa um dragão, um gigante, você encontra um gigante, o pessoal junta aquele gigante enorme, deve ser muito louco, cara. Infelizmente, eu não tenho dinheiro para comprar esse jogo, eu provavelmente vou estar trabalhando até quando começar, eu trabalho fixo, eu trabalho como autônomo na área de informática, vou estar trabalhando, trabalho fixo, talvez eu compre se eu tiver tempo, porque aqui é o negócio, quando você tem dinheiro, você não tem tempo, quando você tem tempo, você não tem dinheiro, né, esse titado é realmente, quem inventou esse titado, isso é pura verdade. Então, eu não sei se eu irei comprar. Uma coisa, eu acho, é certa, eu não comprarei de início, por quê? Porque, é, o jogo está R$ 120,00 em versão standard, e ainda vai ter que, o pessoal está projetando pagar R$ 35,00 por mês, aí vai ficar complicado, vai ficar salgado, né, e futuramente, esse jogo vai abaixar o preço. É aí, e quando eu abaixar o preço, aí eu pretendo comprar. Uma coisa que o pessoal tem, assim, dado muita polêmica, a galera está ficando, se fosse meio frustrada, brava com isso, é por causa dessas versões. Tem a versão standard, e tem a versão imperial. A standard é R$ 120,00, e a imperial, acho que é R$ 170,00. Ah, naquela hora caiu isso aqui, e eu burro não peguei. Sai, mãe. Então, já é uma polêmica, porque o jogo já é pago, cara. Não dá pra pegar, não. O jogo é pago. E ainda tem diferenças de preço. Se você pagar mais, você vai ganhar uma classe extra, um pet, um cavalo, e ainda... e ainda outros benefícios. Eu acho isso meio estranho. Eu acho que eu devia ser... R$ 120,00, R$ 170,00, R$ 130,00, R$ 140,00. E aí, é a versão imperial, e pronto. Quem comprou primeiro vai ter essas vantagens. Entendeu? Mas, o interessante é... Assim, eu acho certo se... Isso só for no início. Tipo... Está começando o jogo, você vai comprar a primeira versão, vai comprar o primeiro jogo, então você escolhe um ou outro. Pronto. Aí, tudo bem. Beleza. Você paga um pouco mais, aí já começa com o benefício na pré-venda. Então, até se depois se vender, aí vai decidir a pessoa. A pessoa comprou, ela vem sustentando a outra. Mas aí, só essas vantagens. É lógico, depois você vai poder comprar seu cavalo, né? Com dinheiro em game. Agora, sacanagem vai ser se eles cobrarem, além de cobrar a compra do jogo, cobrar mensalidade, e querer cobrar pet, qualquer coisa em game. É igual o World of Warcraft, que cobra só o preço do jogo, porque é um só, se você compra as expansões, você compra. E aí você... e aí você paga mensalidade, beleza. O resto você vai conseguir com ninguém. Apesar que eu acho que eu vi lá na site da Blizzard, dá para você comprar umas montarias com dinheiro. Não sei. Mas se o jogo aqui, igual eu falei, além de você fazer isso, de você ter que ir, além de você pagar o jogo mensalidade, comprar, as pessoas puderem comprar coisas no jogo com dinheiro real, e ficarem melhores, aí eu acho isso muita sacanagem, e hipocrisia da empresa. Esse meu desembáforo, eu acabei de comentar para vocês, isso é o que eu acho, e muita gente também acha, que, peraí, eu estou pagando um jogo, eu tenho que ter o mesmo direito das outras pessoas. Estou pagando a minha mensalidade. Porque senão, vira um jogo free to play, mas parece que eles juntaram o jogo pago com a gente que fala, é, com a gente que fala, com a gente que o player, acho que eles querem, parece que, eles isso, deu a ideia de fazer as duas junções, né, juntar o pago com o free, e o free to player, realmente, o pessoal, tem, é, eles tem que fazer isso, alguns assim, é mercenário demais, e é o que está aparecendo aqui, muito, se os outros reclamam, é, dos free to players ser mercenários, é, 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 eu não, esqueci o nome da empresa aqui, que é o reino do jogo, eu acho que está sendo mais mercenários ainda, porque, o free to play, eles, sim, você paga, se você quiser, algo melhor no jogo, né, é, assim, meio que sacanagem, porque, é um pouco, é um pouco de sacanagem da, da parte disso, algumas empresas, porque eles, eles exageram, colocam itens assim, que o cara acaba virando um deles no jogo, gastando dinheiro, né, e outras, igual, o gol joga bastante League of Legends, eu acho bem interessante que eles cobram assim, ou você compra o personagem com o dinheiro do jogo, né, que é o Shantan, é o herói, sei lá, campeão, ou você compra ele com o dinheiro do jogo, é, ou você compra com o dinheiro real, aí você tem duas opções de comprar, mas o jogo é totalmente grátis, você basta e joga ele, e beleza, é totalmente grátis, agora, se você quiser comprar skin, que não deixa o seu charme, fodelástico, mais poderoso, a pica das galáxias, é, você pode, você não tem necessidade de comprar skins, mas se você quiser, você compra skin, só vai mudar a aparência do personagem, isso eu acho certo, isso é um free to play, é, isso é um free to play, é, muito decente, muito honesto, com os jogadores, mas, já nesse começo aqui, do ideal, do scroll, eu já achei bastante sacanagem, o cara começar com, tudo aqui, eu sei que pagar, e for para mais, eu achei totalmente errado, ou o jogo é pago, ou o jogo é free, agora, tem um desabafo, vamos voltar aqui, ao game, tem que ir nos pedestais, apertar, é, neles, acionar, aqui, para a mulher, lá, isso é uma, uma missãozinha, inicial, que você começa, não sei se vai acabar, eles, não sei lá, vou testar isso não, porque eu faço merda, aqui, nesse gameplay, tirando esse questionamento, que eu fiz, pessoal, o jogo, é muito indecente, tem, aqui, os profissionais, os profissionais de game, vão falar, não, o gráfico, não é bom para a atualidade, realmente, se for ver, de termo técnico, não é, não é bom para a atualidade, mas, também, isso aqui é um gráfico, uma atualidade, que eu não tenho, que eu não tenho, a gente também não tem, mulher virou massa, virou um trevecão, então, assim, o gráfico, é o gráfico do Skyrim, eu achei, excelente, é muito bonito o gráfico do Skyrim, eu coloquei no médio, aqui, porque eu fiquei com medo, de, 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 uma espécie baixa, eu nem vou tentar aumentar, para ver isso, porque eu não tenho, e o gráfico está bonito, assim, eu gosto, o gráfico do Skyrim, é muito ruim, é, não tem do que reclamar, tem gente, que já, já é mais fresca com isso, eu, eu, eu prezo a jogabilidade, e o Skyrim, tem os dois, que no caso, aqui agora, de Eldestral Online, tem os dois, eu acostumava, todo mundo, esse jogo, praticamente, quando for lançado, o pessoal, vai falar Skyrim Online, porque, nossa, é muito louco, caramba, tem um anel, Jesus, sai meu filho, eu vou, ela está para o inferno, ó, opa, Jesus, mano, o que que é isso, na verdade, eu já tinha visto, mas eu me assustei, porque, eu fui para cima, de uma parada, aqui, morro de água, eu não entendi, aqui, a skill, ela está usando machada, eu usei a skill, parece que ela, que ela, deu uma facada, vamos lá, de novo, é, parece que ela, criou uma faca, com energia, e matou, e, tacou a vadia, muito doido, velho, se apareceu, aquele personagem, ali no início, ali, aquele demônio, visão, lá, o capítulo, exorcizei, provavelmente, deve ter outros, tipo, dragões, vai ser muito chique, isso, jogando com outros, por isso, ó, olha, até o like, ó, aperta aí, é a mesma coisa, do, do Skyrim, é, assim, é difícil você falar, The Elder Scroll Online, The Elder Scroll Online, tão semelhante ao Skyrim, que dá vontade de falar Skyrim Online, acho que eles deviam mudar o nome, para Skyrim Online, então, devia se chamar Skyrim Online, eu sei que o nome do Skyrim, não é, se eu estou falando Skyrim, é The Elder Scroll, acho que é, 4, 5, Skyrim, é o complemento, né, mas, o pessoal, aí, pegou a mania, de chamar só de Skyrim, né, mas até Skyrim, e aqui, e aqui, provavelmente, o pessoal, que não vai pegar a mesma mania, de falar Skyrim, eu acho que vou pegar a mania, porque, para um jogador de Skyrim, que, que, é fanático, com o jogo, joga Skyrim direto, pega um jogo desse aqui, o que muda a história, e que é um MMO, porque o gráfico, a mecânica, eu não vi diferença não, lá, tem que pegar essas mãos de saco, tá bem parado isso aqui, só o início mesmo, que foi assim, agitado, tinha uns, mas foi, umas machadadas na cabeça, dos magrela, lá, dos zumbis, eu dou, os fogos na bunda, lá, agora, eu acho que, que vale, eu, 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 como eu não tenho dinheiro, ainda vai demorar para lançar, eu, 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 e eu, vou só vou jogar isso, é só, que eu ia dar uma espéria, aqui é o asa periqueta, tem que ter uma cabaça, boa, show de bola, parece que eu estranho, um março diferente, será que eu vou para um lugar diferente, do que eu tinha lido antes? Eu fiquei encantado, cara, eu olhei o jogo assim, eu já, porra, é um Skyrim, online, e nós assim, tava louco, a mesma coisa quando eu peguei Skyrim, joguei umas 20 horas, meu Deus, eu preciso desse jogo online, fui procurar, é um outro local que eu nasci, umas ruínas, não é o mesmo local que eu nasci no outro, no outro eu nasci num barco, muito louco lá, e eu fiquei meio perdido, sabe? E fica de noite, uma etapa de dia, cara, eu tô no submundo aqui, pra ficar bem, pra ficar bem, beleza, vamos ver o que eu consegui até agora, no meu inventário, Beleza, esses bichos aqui, vocês sabem, olha, você pode separar aqui os itens, aqui, categoria, Bem interessante, o machado, é muito bonito, tem que embostar o gráfico, é lindo, o gráfico fica de galáxia igual alguns querem, mas, eu adorei, assim, o jogo Skyrim, na época, quando eu joguei, o que eu disse, o que muitos pensaram e falaram, no comentário, eu também, que se o jogo fosse online, seria perfeito, e aqui está, e aqui está, um Skyrim da vida, entre aspas, né, Nossa, eu acho que eu tenho que ir aqui, não perdi nada, estou mais perdido aqui, que eu roubi hoje na floresta, Acho que eu vou no fogo, né, porque o fogo está, ali, está mais, está mais do lado, seria, ah, não, tem uma setinha ali, ó, Acho que eu não vou demorar muito, deixa eu acabar o vídeo, mais uma aventura aqui, pessoal, senão vai ficar grande demais, Como eu já falei, vou lá para o outro, é, assim, em relação a MMOs, a inicialização é bem parecida, você sai, acaba de fazer a missãozinha lá, em todos os MMOs, você chega na cidade, sai conversando com todo mundo, e pronto, o World of Warcraft é assim que você começa numa missão, blá blá blá, aí você vai para a sua vila, conversa com a galera, eles vão falar uma história, como é que ninguém, é, essa parte é não uma bosta, mas a jogabilidade aqui, é outro nível, tem quem fala que é diferente, tem quem fala diferente, né, tem quem diz que se você joga o WoW, se você joga não sei o que, é, é uma coisa, mas não é, ao menos na minha opinião, eu creio que alguns aí vão concordar, não é, né, é igual no termo de, sem ser o MMO, no caso de RPG, que é o Skyrim, é, não tem jogo igual, cara, não adianta querer falar que, se tem um jogo que, nossa, duas vezes por lá, você pula também, que legal, não tem que querer falar, ah, é, é igual, não é igual, assim, ó, o objetivo do jogo pode ser, o objetivo assim, em termos de evoluir, é, buscar missões e tal, claro, todo RPG vai ser igual nisso, não tem como mudar, mas a mecânica não, a mecânica, cada, cada jogo tem sua mecânica, cada jogo tem seus itens, cada jogo tem, cada jogo tem, é, suas habilidades, não tem como falar que, não adianta você querer comparar com um outro jogo, ah, ele é melhor do que tal, muita gente fica brigando nisso, né, mas não entende que o jogo em si, cada jogo é um jogo, e, acho que até voar aqui, ó, sabe, voar com ele, caramba, cara, já, ó, 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 aqui, ó, então, muita gente fica brigando aí, com essas guerrinhas aí, que, ah, legal, jogador, legal, o que tal, claro, é, assim, pra você, igual, pra pessoa, pra pessoa mesmo, é claro que tem um jogo melhor pra ela, mas, às vezes, pra outros, existem várias cabeças no mundo, várias mentalidades, então, pra outra pessoa, o jogo, se acha uma porcaria, pode ser bom, isso aqui, cara, é Skyrim, porra, é Skyrim online, velho, esse aqui é o jogo, se eu tivesse dinheiro e tempo também, né, eu compraria, não sei o que fazer, eu compraria, claro que eu compraria, esse jogo, esse jogo parece viciante, velho, eu joguei aqui, um aqui, não dá vontade de você parar, né, e como fazendo gameplay, eu vou ter que parar, porque senão o vídeo vai ficar eterno, e, então, fica por aí, pessoal, é, eu deixo o game por aqui, é, já deve, tá quase meia-noite, vai acabar o beta test, o close de beta, e essas minhas impressões, o jogo vale a pena, vale a pena comprar, Jesus? Claro, cara, se você tiver uma grana pra jogar, vale, se você gosta, se você gosta de Skyrim, tava esperando Skyrim online, então, compra esse jogo, vale a pena, sim, mas, se você nunca jogou Skyrim, não sabe como que é, fala, ah, compra, compra o jogo, eu, eu acho assim, é, você, se você gosta de RPG, você vai gostar do estilo, claro, compra também, você vai gostar, mas eu acho que você deveria testar Skyrim antes, e, até hoje, eu não vi ninguém falar mais Skyrim, cara, falar hoje é uma porcaria, uma bosta, e tal, nunca vi ninguém falar isso, a não ser se a pessoa não gosta do gênero, aí já é diferente, tá, então, se gostaram do vídeo, é, clique em gostei aí, e se inscrevam no canal, beleza galerinha? Falou pra vocês aí, beijunda, e até mais!